Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo que faz muito tempo que eu não gravo, é muito tempo mesmo, que é o vídeo de terminados, produtos acabados, será que eu vou comprar de novo, será que eu não vou comprar de novo? É muito legal esse tipo de vídeo porque a gente acaba o produto, a gente pode ter uma real opinião sobre ele e hoje eu tenho aqui uma sacola cheia de produtos de beleza, alguns, e alguns produtos de limpeza, tá gente? Então minhas amigas, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já tasca o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo e também pra gente poder chegar aí no 100 mil logo, engajar bastante esse canal pra todo mundo poder conhecer, tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês tudo que eu acabei aí, sei lá, de quanto tempo pra cá e se eu vou comprar de novo ou não. Pessoal, vou pegar aqui tudo aleatório, tá? O que vinha na mão da sacola eu vou mostrando, tá? O primeiro produto que apareceu aqui pra mim é o Pato Limpeza Profunda Gel. Quem me acompanha nos stories vê que eu sempre uso esse produto aqui quando eu limpo meu banheiro. Eu sou viciada nisso aqui, gente, não falta aqui em casa, adoro. O produto que veio aqui na minha mão agora foi o shampoo, gente. Esse é velho, famoso aqui do canal, quem não me conhece há muito tempo e não sabe, eu só uso esse shampoo pra fazer a primeira lavagem do meu cabelo. Eu lavo meu cabelo dia sim, dia não, mais ou menos, nesse calor eu tô lavando quase todos os dias. O primeiro shampoo que eu uso é esse daqui. É um shampoo transparente, ele limpa muito bem meu cabelo e eu sou viciada, eu não consigo ficar sem. Eu sempre tenho, faz anos que eu uso esse produto aqui. Mais um shampoo que veio aqui na minha mão foi o Nutrição Óleo Micelar da Dove. Esse aqui, na verdade, a gente comprou pro meu marido, porque ele tem o cabelo mais seco. Então a gente queria comprar um shampoo que fosse mais hidratantão mesmo, nutritivo. E aí compramos esse pra experimentar. Ele adorou e eu experimentei e eu adorei também pro meu cabelo. Eu não uso em todas as lavagens, porque ele é um shampoo que é mais rico em óleos. Então pro meu cabelo que é mais oleoso, talvez pode pesar um pouquinho se eu usar sempre. Mas eu uso de vez em quando, depois do da Pantelha, eu uso ele. E meu cabelo adora, gente. Quando eu uso, meu cabelo fica super soltinho, macio. Ele abaixa um pouco do frizz, sabe, que meu cabelo tem. Então a gente gosta bastante. Mas quem mais usa, meu marido, ele já tá no segundo vidro. Esse aqui foi o primeiro e acabou. Eu tenho três desinfetantes da IP pra mostrar pra vocês. Um é o Pinho IP Tradição, que é o Pinho, gente. Aquele que a gente usa pra lavar o banheiro, pra desinfetar as coisas. Eu gostei muito dele, gente. O cheiro é muito gostoso, dura bastante. E eu gosto de usar no chão do banheiro, depois que eu termino de limpar, pra passar aquele paninho, pra dar um cheirinho. Esse Pinho é bem gostoso. E eu gosto de passar também pra dar aquela lavada, aquela limpada última na área do banheiro dos cachorros. Então eu gosto muito, vou comprar de novo, sim. E os outros dois é da linha Bac, gente. É o Bac IP Desinfetante. Esse aqui é o floral e esse aqui é o eucalipto com poder da citronela. Os dois são muito cheirosos. E a diferença é que esses aqui, além de desinfetar o ambiente, a germicida, a bactericida, o perfume dura muito. Eu gostei muito também pra passar no banheiro, pra passar na área dos cachorros. Eu só não passo na minha casa em geral, porque minha casa é porcelanato polido. Isso aqui mancha. Eu já tentei. Fica aquelas manchinhas de gotícula, assim. Eu já tentei de várias formas, então não deu muito certo. Mas pra piso frio, porcelanato fosco, maravilhoso. Eu amei. O que eu mais gostei foi o de eucalipto, porque ele dá um cheirinho de... Um cheiro herbal, assim, na casa, sabe? O floral é bem bom também, mas acho que eu vou comprar de novo o de eucalipto. Outro produtinho de limpeza que eu terminei foi esse Uau Box. Ele é um detergente pra lavar a área do box, tá? Do banheiro. Eu gostei. Eu achei que ele realmente limpa muito bem. Tira aquela mancha horrível que sempre fica no banheiro da gente, porque, né? É shampoo grudado, condicionador, sabonete, etc. Ele realmente limpa muito bem, mas não vou comprar de novo, porque eu não achei ele, assim, surpreendente. Eu acho que um sapólio cremoso faz a mesma coisa, sabe? Então, gosto bastante, gostei de usar, mas não vou comprar de novo. Mais um produtinho que eu acabei de beleza é essa loção hidratante de rosa e algodão da linha Quid Cibem do Boticário. O cheiro é maravilhoso de rosa e algodão. Ai, gente, é um cheiro muito refrescante, assim, de um pouquinho doce, mas, assim, um doce frutado, sabe? Ele é bem levinho na textura, ou seja, ele espalha bem na pele, absorve rápido e hidrata bem legal, sabe? Eu amei usar isso daqui e eu vou comprar, gente. Vou comprar de outro cheirinho pra testar, mas, assim, esse de rosa e algodão é delicioso e eu amei. Outro produtinho que eu terminei foi essa água micelar da L'Oreal. É água micelar sem óleo, tá, gente? É normal. Eu amo essa água micelar. Ela tira a maquiagem maravilhosamente bem. Essa é de 200ml, mas eu já tenho uma de 400ml e eu não vivo sem. Amo. Eu tenho esse produtinho aqui, que, gente, é um pato gel adesivo. Esse aqui é o Citrus, o verdinho. É, ele é muito cheiroso. Realmente, o cheiro fica muito tempo. Uma semana eu fico sentindo cheiro no banheiro. Ele perfuma o banheiro, ele ajuda a desinfetar o vaso. Isso aqui na minha casa é lei, tem que ter. Na minha compra do mês, eu tenho que comprar. Terminei com esse creminho hidratante aqui pra noite, que eu fiz manipulado. Eu fiz com ácido hialurônico, chá verde, vitamina E, vitamina A, numa base que deixa a pele mais sequinha, quando eu trabalhava em manipulação. E como eu não trabalho mais em manipulação, então não vou fazer de novo, mas é uma fórmula bem boa. Eu amo ácido hialurônico e tudo que tem ácido hialurônico faz muito bem pra minha pele. O produto que eu vou falar mal, gente, vou falar mal real, porque isso aqui é muito ruim, viu? Eu adoro essa marca, mas esse produto aqui, cara, não dá. Que é o quê? Esse Glade aqui, eu não sei o nome, vou botar aqui na tela, porque eu nem sei o nome dele, ó. A embalagem já é ruim, porque quando você tira o plástico pra poder abrir, some e você não sabe nem o nome do negócio, tá? Você faz assim, ó, pra supostamente o cheiro do gel perfumar o teu ambiente, mas não perfuma, tá? Isso aqui não perfuma. Isso aqui é uma porcaria, gente, eu tentei de todos os jeitos, deixei aberto assim, deixei aberto assim, botei água aqui dentro. Aqui, ó, perto do meu nariz ele cheira, mas no ambiente não cheira, não presta, não compre, não gasta seu dinheiro com isso aqui, porque não vai cheirar nada a sua casa, tá? Terminei também com o creminho de mão da Natura Ecos de castanha, é o meu cheiro favorito da linha Ecos, gente. Que delícia! O de castanha e de pitanga, nem sei se de pitanga existe mais, mas são meus cheiros favoritos, e esse creme Ecos é maravilhoso. Eu gosto da consistência, eu gosto de como fica na mão uma película, assim, bem aveludada, o cheiro que fica também bastante tempo, mas não é muito agressivo. Eu adoro, eu só gosto da embalagem. Você não consegue usar todo o produto e ela vai amassando, eu acho horrível essa embalagem. Mas o produto é fantástico, eu adoro. E eu não vou comprar de novo porque eu tô cheia de creme de mão, mas só por isso. Porque se eu não tivesse nenhum, eu ia comprar de novo sim. Esse produto aqui, gente, acabou porque, na verdade, caiu no chão e espatifou e eu não consegui nem compactar. Que é o pozinho Redness Camouflage da Contengrama. Ele é um pó amarelinho, ele é bem pequenininho, mas ele é amarelinho pra você passar em áreas, certas áreas, não é pro rosto inteiro. Eu usava ele na área dos meus olhos, ele camuflava super bem minha olheira, gente, depois do corretivo. Então, eu queria ter continuado a usar, mas espatifou, que dó. Terminei com o corretivo da Ruby Rose, o Naked. Esse aqui é o L2, gente. Eu terminei com ele, mas ele não é a minha cor. Então, não vou comprar o L2 de novo. Mas o L1, eu já tenho um estoque, claro, porque é um dos meus corretivos favoritos. Inclusive, eu tô usando o L1 agora. O L2, ele dá uma... Na verdade, o L1 também, dá uma oxidadinha. Então, o L2, que ficava bom no meu tom de pele, quando oxidava, amarelava. Ficava aquela coisa aranjada, amarelava, amarelada. E o L1, ele fica bem branco quando eu aplico, mas depois ele adapta muito ao meu tom de pele. Eu já tenho o estoque do L1, mas o L2 não vou comprar de novo. E pra finalizar esse vídeo, eu tenho quatro produtos que eu terminei, que são iguais. Que é o hidratante labial da Ruby Kisses de óleo de coco. Isso aqui, gente, pro meu lábio que é ressecado, é fantástico, tá? Eu tô testando outro, na verdade, mas eu uso ele à noite, antes de dormir. Deixo um na minha bolsa. Amo, gente. Super indico pra quem tem lábio muito ressecado. E pra quem gosta de usar lip balm, ele é barato. E ele deixa a boca bem hidratadinha. Amo. E é isso, gente. Esses são meus produtos terminados. Se você gosta desse vídeo, deixa seu joinha pra mim. Ajuda muito no engajamento do canal. E se inscreve no canal, se você veio parar aqui nesse vídeo sem me conhecer. Seja muito bem-vindo. E se inscreve pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau. Tchau.